Olá irmãos e irmãs aqui da Casa de Preto Velho, mais uma vez fazendo um vídeo, no vídeo de hoje eu vou passar para todos uma oração, uma oração muito forte que se chama proteção ao lar. Agora, sempre que puderem fazer essa oração, façam no período da manhã, se possível, se não puder, pode fazer quando puder, durante a noite, porém se não puder no período da manhã é melhor. Peço que deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo. Oração ao lar, pelo um preto velho chamado Pai João de Angola. Senhor, abençoa este lar, te rogamos, para que venha a tua graça aos que nele habitam. Abençoa, ó Senhor, essas paredes que o cercam, a fim de resistir todas e qualquer necessidade. Abençoa, Senhor, o telhado, para que seja um amparo ante o inesperado, e abençoa as portas. Para que, dia a dia, sempre se abram a alegria. Senhor, abençoa as janelas amplas, a fim de que, por elas, entre a luz do teu amor. Bendiz o fogo e o calor do fogão, e que a fumaça que sobe seja o sinal de muita oração. Abençoa teus filhos que aqui vivem, para que nunca se afastem de ti. E a todos os que aqui habitam, ou são acolhidos, bendiz, em a tua imensa bondade, para que vivam ungidos por tua santidade. Amém. Hoje o vídeo é rápido, porém com uma oração muito poderosa. Eu, sinceramente, aqui da Casa de Preto Velho, espero que todos sejam abençoados, e que Deus proteja a todos, tanto da família, como cada um de vocês. Que assim seja e que assim será. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja e axé. Que Deus abençoe a todos, tanto da família, como cada um de vocês.